Vamos lá, vamos lá, vamos correr aqui em Suzuka completo de Jaguar F-Type, não, Jaguar Project 7. Vou largar lá no fundão, meu foco aqui é fazer uma volta boa pra largar bem na próxima. Forza 8 ainda não temos novidades, cara, eu acho que Forza 8 vai... Oi Maverick, salve! Forza 8 vai ficar lá pro ano que vem ainda, lá pro mês de outubro do ano que vem. Por isso que eles nem tão... porque não tem previsão, né? Fora, nossa, eu tô... tô lascado aqui, hein? Vamos lá. O carrinho bem arisco. Olha, eu tô escutando alguém jogando de volante no Logitech. Acho que vocês não conseguem ouvir, não. Uma batucada danada. Por favor, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O cara ali quase que roda. Ele tá de volante, esse cara aqui na frente. Ele tá de volante. Olha o volante! Olha o volante! Top! Volante e força! Ah, é top, né? Mano, volante e força! Esquece! Tchau! 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 Primeirão está na pegada Primeirão está na pegada Já fechou a porta Já fechou a porta Primeirão está na pegada 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 Olha Olha lá na frente Já está rolando a porradaria Não, não, não Para onde esse demente está indo Esse burro Eu tomei a punição por causa desse Zé Priquito Ah, meu Deus Não dá direito Agora, safety car Não Haja freio, véi Haja freio Vou quebrar meu controle Vou quebrar meu controle Vou quebrar meu controle Vou quebrar meu controle Será que tem como encostar? Vou quebrar meu controle Vou quebrar meu controle Vamos ver se tem como encostar Bichão escorrega, viu? Vamos ver se tem como encostar? 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 GG Carro que escorrega Escorrega muito escorrega muito escorrega? Vamos ver se tem como encostar? Vamos ver se tem como encostar? Vamos ver se tem como encostar?